A AACD promove jantar com leilão beneficente em São Paulo. Noite solidária dos amigos da AACD conta com presença de Eliana, Daniel, Léo Chaves e outras estrelas. A AACD irá realizar no dia 27 de agosto a segunda noite solidária dos amigos da AACD com a presença de convidados ilustres como o padrinho e a madrinha do Teleton, Daniel e Eliana. O jantar com leilão beneficente será realizado às 19h30 em parceria com a Casa Petra em São Paulo com o objetivo de arrecadar recursos para a instituição. O evento reunirá cerca de 500 convidados em um jantar com leilão ao vivo de itens exclusivos, além de shows de Daniel e Léo Chaves. Entre os presentes estarão empresários, artistas, celebridades, executivos, clientes de empresas, influenciadores digitais e pessoas engajadas na causa da pessoa com deficiência. Adriane Galisteu, Flávia Pavanelli, Celso Portioli e Otávio Mesquita já confirmaram presença na noite. Durante o jantar serão leiloadas joias, camisetas de times autografadas, obras de artes, experiências presenciais com celebridades e vinhos. A noite solidária dos amigos da AACD é um evento especial, pois representa o pré-lançamento do Teleton 2019 e conta com diversas atrações exclusivas, arrecadando recursos fundamentais para a manutenção e ampliação do nosso trabalho em prol das pessoas com deficiência. Quem participa dessa festa do bem mostra engajamento e compromisso com a saúde e a vida dos milhares de pacientes das diversas unidades da AACD pelo Brasil, afirma Marcelo Felipe Queira Laha, presidente voluntário do Conselho de Administração da AACD. O evento conta com o apoio da Dega Alenterrana, ATME Fotografia, Casa Petra, Consulado da Mulher, Conteúdo Fino, Daniela Macek, Espaço Citron, Grupo DiviCenter, Grupo DiviCenter, Humberto Japa e Pati Tossetti, Jack Daniels, Minalba, Musique, Pigma, Pullman Hotels e Resort, RCM Sistema de Comunicação, Sky Energia, Tribeca e Zuckerman Leilões. Sobre a AACD, fundada em 1950, a AACD possui uma infraestrutura completa dedicada à reabilitação e habilitação de pessoas com deficiências físicas e necessidades neuroortopédicas, composta por um hospital ortopédico, nove unidades de reabilitação e cinco oficinas para fabricação de produtos, aparelhos, ortopédicos. Anualmente, realiza cerca de 800 mil atendimentos especializados para pacientes de todas as idades, via SUS, particular e convênios. Conta ainda com a área de ensino e pesquisa, que dissemina os conhecimentos adquiridos ao longo de sua história aos profissionais de todo o país e com a AACD Esporte, que contribui, por meio da prática esportiva, para a inclusão da pessoa com deficiência. Acesse a acd.org.br Fonte CDI Comunicação